Antes de ser jornalista e apresentar as notícias no Jornal Hoje, da TV Globo, Sandra Annenberg trabalhava como atriz. Aos 20 anos, ela interpretou Júlia, a filha do empresário Bruno, em Tarcísio e Glória. Esta Júlia, minha filha, a melhor filha do planeta Terra. A Júlia, a minha personagem, era a filha única, mimada, mimadíssima, com um pai que dava tudo para compensar a falta da mãe, dava tudo mesmo, mas não dava limite. Por isso, ela era assim, meio chatinha, mas ela também era muito divertida, né? Ela adorava a Ava, a personagem da Glória. E eu gostava muito de interpretar a Júlia. Ava, você é mesmo uma mulher fascinante, sabia? Olha, vamos dispensar o Osmar, vamos deixar o papai almoçando sozinho e você vem almoçar hoje comigo. Em 1988, eu era atriz e conheci o Tarcísio e a Glória porque em 86, eu participei da peça Um Dia Muito Especial com eles. O Tarcísio e a Glória, então, conheciam o meu trabalho e me chamaram para fazer um teste para o seriado. Eu fiz o teste com o Roberto Talma e passei. Foi assim. Eu vou me casar logo e vou ter um filho dentro de sete meses. Ah, filha, você não sabe, mas são necessários nove meses para essas coisas. Não para quem já está no segundo mês de gravidez. É, aí não. Quer dizer, aí sim. Dois mais sete são nove. O meu visual no seriado Tarcísio e a Glória é super anos 80, né? Aquele cabelão todo repicado. É muito legal me ver de cabelos compridos. Outro dia eu mostrei para minha filha, né? E é engraçado me ver atuando, assim. Eu fico meio sem jeito, meio envergonhada de me ver, mas eu me divirto. E se eu sinto falta desse trabalho como atriz, é, eu acho que sim. Acho que lá no fundinho eu sinto um pouco de falta, assim. Não, ele é meu pai. Eu o amo e ele me ama, avô. Foi a cena mais difícil, que foi a primeira que eu gravei. Eu estava chegando a Globo, ainda não me sentia segura. E eu precisava viver uma cena super forte, de muita emoção, quando a minha personagem, a Júlia, descobria que estava grávida do personagem do Tony Ramos. Eu tinha que chorar e eu não conseguia. Simplesmente eu não conseguia chorar. Foi um sofrimento. Mas ali o Roberto Talma foi trabalhando a cena e no fim deu tudo certo, eu acho. A hora que eu mais precisei de você, Ronald. Hein? O seriado Tarciso e Glória foi um dos primeiros da TV com essa cara de sitcom americano, desses episódios que tem começo, meio e fim, né? As pequenas histórias completas. Sempre com aquele toque de humor e de emoção ali no final. Mas, sem dúvida, Tarciso e Glória foi o início de uma nova linguagem na TV brasileira. Claro, eu sei que a ideia era essa, mas agora eu já nem sei mais. Agora eu estou sabendo que a gente ficou três meses e meio em cartaz. E para a época era muita coisa, até para hoje, né? Um seriado que fica três meses e meio em cartaz hoje em dia. É um sucesso, né? É um sucesso, é um sucesso. Eu já tinha feito um espetáculo com a Glória, tínhamos viajado pelo Brasil todo, na Valha na Carne. E a relação foi muito afetuosa, foi muito bonita. E com o Tarciso também, o Tarciso acompanhou em algumas capitais em que nós estávamos. Então, quando eu fui fazer o Tarciso e Glória, eu já era da família. Então, me senti muito à vontade. Tinha a dona Zilka Salabiri, que eu fiquei muito feliz. Eu era filho dela. Tinha a Natália Laje, que era minha sobrinha. Então, era um elenco, assim, muito gostoso. Parecia uma trupe de teatro. Eu só tenho imagens e lembranças amorosas, alegres, com uma energia muito gostosa, de qualidade no meu coração. Doutora Ava, o patrão, quer que a senhora vá tomar o carro? Hã? Sim, Osmar. Fala alguma coisa, tio. Gostou? Muito artístico. Obrigada. Muito exótico. Obrigada. Trabalhar com o Tarciso e com a Glória foi uma glória. Eles são super queridos, muito generosos. Eles foram, assim, dois paisões para mim. Eles me ensinaram tanto, me trataram com tanto carinho. Olha que sorte que eu tive de conhecê-los e poder conviver com eles. Foi um... Obrigada. A CIDADE NO BRASIL